Música Ela tem o apreço dos goianos e cada um chama de um jeito. O que eu conheço é Gariroba e Gueroba. Guariroba. Gueroba. Guariroba. Gueroba. Guariroba não, não é não, Gueroba. Gueroba. Quem sou eu para dizer que algum nome está errado, né? Mas oficialmente ela é a Guariroba. Usada como alimento inicialmente pelos indígenas, a planta é citada desde o século XVIII. Essa cultura é nativa. Ela existia em todas as outras culturas que eram plantadas. Sempre tinha a Guariroba no meio. Rica em fibras, a Guariroba está em todo canto de Goiás. Mas o município em especial ganhou o título de Cidade da Guariroba. Música Essa fazenda aqui fica a cerca de seis quilômetros do centro de Aurilândia e é uma das maiores produtoras de Guariroba aqui da cidade. É um hectare de plantação em diferentes níveis de crescimento. Essa daqui, por exemplo, já tem mais de três anos e já está no ponto de ser retirada. Essa outra aqui foi plantada há cerca de três meses. A dona das terras é a Maria Tereza, que viu a oportunidade de negócio depois de trabalhar numa indústria de conserva da planta. De tudo eu já fiz, né? Vende uma coisa, vende outra. E foi até que eu estabilizei na Guariroba. E hoje é o que eu faço de tudo da Guariroba, né? Aí eu fui deixando as outras coisas, que eram vários serviços diversificados, né? E eu parei só com a Guariroba mesmo. E cada curso que a gente fazia era um produto a mais, né? Ela planta, colhe e transforma. Maria tem uma agroindústria, que fabrica a Guariroba em conserva, congelada, empadão goiano, licor e até doce, que já tem 25 anos de história. Esses aqui são alguns dos produtos fabricados aqui na agroindústria e que são vendidos para pessoas do estado inteiro e até do Brasil todo também, que passam por aqui e compram. E aí vamos começar, então, falando da conserva de Guariroba. Como é que é feito, Maria, essa conserva? E ela pode ser consumida ali, refogadinha, pode... Você, inclusive, coloca ela também no empadão. Como é que você utiliza essa conserva aqui? Essa aí, ela é mais usada para tirar o gosto, né? Para você enfeitar um prato, porque, inclusive, tem essas rodelas, né? Que faz o prato ficar mais bonito, né? Mas é para tirar o gosto mesmo, né? Você também faz outros processos com o coco, né? Que é da Guariroba também, como esses doces aqui, que é esse e esse, né? E como é que explica para a gente como é que é o procedimento. Esse aí do potinho, ele é feito da castanha, né? A castanha do coco, né? E já o doce aqui da Guariroba, que é esse aqui, ó, ele é feito da polpa, da massa da Guariroba, né? Que é a cabeça dela, né? O pessoal gosta também. É bem diferente, né? Porque esse é da castanha, né? Do fruto da Guariroba e essa aí já é da massa dela, né? Vamos experimentar, então, esse daqui primeiro. Gostou? Maravilhoso. Vamos experimentar esse daqui também. Esse é o doce de Guariroba. Ela fica igual o coco ralado, só que sem amargo, né? Gente, para quem não gosta de Guariroba, se der esse doce para alguém, não fala que é, né? Não, tem muita gente que vai experimentar, vira, sabe, de costas, está esperando o amargo, né? Ah, é? É, aí quando o Combo fala assim, ah, não, está parecendo mais um doce de mamãe, né? A textura. É, a textura. Maravilhoso, parabéns. Vamos experimentar, então, agora o licor. Doce, bem docinho. Não fala também que é de Guariroba. Mas aparece um amargozinho, que não pode degustar novamente aí, que você vê. É, lá, depois que desce a bebida, fica o sabor ainda remanescente no paladar, com o amargozinho. É, mas essa atividade enfrenta uma dificuldade. Falta mão de obra para ajudar o produtor a plantar, o seu pequeno produtor, né? Fazer o cultivo. O cultivo da Guariroba é praticamente manual, exige muito do manual para fazer esse plantio. Mas, para a nossa sorte, não vai faltar Guariroba na mesa. A Guariroba é um produto que está aí, vem tomando espaço, vem ocupando seu espaço. Muita gente que gosta de comer Guariroba não vai deixar de comer. E o produtor sempre vai produzir. O que a gente pode, o que a gente não vai ver, é o crescimento da indústria em prol da cultura da Guariroba. Toda a produção da Maria vai para a agroindústria dela, mas outros produtores do estado mandam direto para as centrais de abastecimento de Goiás. Em 2022, a CEASA comercializou 3 toneladas de Guariroba, o que significou uma movimentação financeira acima dos 3 milhões de reais. É um produto que é consumido, não com grande demanda, porque não é todo mundo que aprecia, mas sempre, desde o início, sempre teve o comércio da Guariroba, sempre teve demanda para ela. Ana Paula é a segunda geração do comércio de Guariroba mais antigo da CEASA. O pai dela, o Carlos, até ganhou o apelido de Rei da Guariroba. São 45 anos aqui. Hoje a gente vende para todo lugar do Brasil, na verdade a gente manda para todo lugar, para todas as cidades, vende para tudo que é lugar. A gente manda a Guariroba até para os Estados Unidos hoje. Carlos faleceu e hoje quem toca o negócio é a Ana Paula e o filho dela. São comercializados por mês mais de 1.200 quilos de Guariroba. Realmente é um orgulho muito grande, porque passou de terceira geração e enquanto a gente puder, a gente vai segurar. Hoje é do meu filho, eu me emociono de falar, porque meu pai tinha um zelo muito grande por este nome de Rei de Guariroba. Rei da Guariroba, para ele era tudo o que ele queria. Então hoje ficou para o Carlos Henrique, que é neto, e nós estamos aqui para honrá-lo até o dia que Deus quiser. O produto é tão popular que tem até pastelaria que não abre mão do ingrediente. O pessoal gosta muito da Guariroba, então tem um volume muito grande de saída do Guariroba pura. Mas sempre a opção, o pessoal opta por mais, é sempre ter um segundo sabor, que é o piqui e o frango. Chegou agora a hora de experimentar. Hoje a Guaroba não faz mais parte do meu cardápio, mas fez durante muitos anos na minha infância, porque meus pais adoram, na casa deles sempre tem. Assim, no pastel, eu nunca comi, então agora vai ser a primeira vez. A gente vai abrir aqui o de carne, para a gente ver como é que ele está dentro. Vamos ver. A Guaroba e a carne. Vamos experimentar, né? A Guaroba refogada assim, feita desse jeito, ela não tem tanto aquele amargor, que geralmente o pessoal da roça gosta muito, né? Meus pais gostam, mas assim, está bem agradável ao meu paladar. A Guaroba é rica em fibras, rica em história. É do nosso cerrado, fonte de renda que alimenta há centenas de anos. Bom, a Maria tem uma definição mais justa do que essa planta significa. É o nosso pão de cada dia, né? É o nosso pão de cada dia, né?